Boa noite, Cláudio. Um prazer estar aqui com vocês e vamos embora para a pauta. Muito bem. Essa cadeira que você está sentada é de gamer? Porque o fone é, né? Só o fone. Infelizmente, a cadeira não, porque eu estou em São Paulo. Oquinho, você que vem para o Senado em 2022, o que você está achando dessa nomeação do Ciro Nogueira? O Bolsonaro se entregou ao Centrão ou ele assumiu o Centrão de vez? Eu sou inelegível para o Senado, infelizmente, Cláudio, por causa da minha idade, mas eu acho que é a completa morte do eleitorado ideológico do Bolsonaro. Como é que pode alguém ainda defender um sujeito que se diz contra o PT, um sujeito que se diz contra a corrupção, contra o PT, e que nomeia um réu, um sujeito denunciado na Operação Lava Jato por ser um dos líderes do quadrilhão do PP. Não era justamente ele que dizia, e eu vi ainda agora, no próprio Antagonista, uma nota com o Bolsonaro falando que foi uma indicação técnica. Mas, pelo amor de Deus, você acabou de ler o currículo do sujeito aí, as técnicas dele estão muito bem explicitadas aí na matéria que você já colocou no perfil de Ciro Nogueira. É um dos líderes do Centrão, e o Bolsonaro promove esse casamento com o Centrão justamente para beneficiar os seus aliados, para beneficiar os seus esquemas, para se blindar da queda do presidente da República, de qualquer tipo de escândalo, de qualquer tipo de iniciativa para derrubar o seu governo. E agora entrega completamente de porta aberta ali os seus ministérios, os seus cargos para o Centrão, e agora a indicação do Ciro Nogueira é símbolo disso. Duas coisas, Kim. O Bolsonaro disse ontem que precisa de réus para poder fazer a sua articulação política, para poder ter governabilidade. Você concorda com isso? Você que está aí dentro, na Câmara dos Deputados, que tem de lidar todo dia com essa gente. Fala a verdade. Precisa ou não? Olha, Cláudio, nem o governo Temer, que foi o governo conhecido por ter mais articulação política, por ter melhor relacionamento com o Congresso Nacional, teve ministro réu. Aliás, a política do Temer era justamente tocar para fora ministros que fossem denunciados e que se tornassem réus. Então, não. A gente já tem a experiência de aprovação de reforma do ensino médio, de PEC, do teto de gastos, um debate dificílimo, um início de debate de reforma previdenciária, uma reforma trabalhista com fim de imposto sindical, sem precisar ter réu como ministro. Por que agora, no governo Bolsonaro, em que nenhuma reforma anda, aliás, reforma tributária andando para trás, reforma administrativa que não mexe com privilégio de ninguém e não aprova privatização nenhuma, por que nesse governo você precisaria de um réu, quando, na verdade, o presidente está só... O centrão está fazendo agora, Cláudio, a xepa. Ele não tem fidelidade nenhuma com o governo Bolsonaro. Os mesmos líderes ali do governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Temer, agora estão no governo Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é o mais ingênuo de todos os presidentes. Ingenuo, sim. A gente sabe muito bem as razões pelas quais ele deixa essa abertura do centrão no governo, mas é o mais inepto a exercer a presidência da República e justamente por isso deixa o principal ministério do governo, que é a Casa Civil, nas mãos do Ciro Nogueira, que, como você bem colocou, não tem fidelidade nenhuma com o bolsonarismo, nem com coisa nenhuma. Uma correção. Você falou currículo de Ciro Nogueira. O seu cílio, Santos Souza, está corrigindo aqui no nosso chat, dizendo currículo não, é capivara. Uma pergunta do Isaías Júnior. Como vocês... E aí eu incluo você, MBL. Você falou de ingenuidade do Bolsonaro. Como vocês acreditaram no Bolsonaro? Olha, o que a gente fez foi um voto útil no segundo turno do Bolsonaro, né? E aí, efetivamente, eu não vejo muita alternativa na época que a gente tinha para fazer no segundo turno em 2018, ainda mais sofrendo o que a gente sofreu nas mãos do PT, né? Foi atropelado, apanhei, sangrei, tive que trocar minha mãe de endereço, fui processado, fui alvo da máquina de assassinato de reputações do PT. A gente nunca imaginaria que o Bolsonaro seria tão ruim assim, né? Que chegaria no ponto de fazer uma máquina de assassinato de reputação da mesma maneira que o PT, de nomear um PGR petista, de nomear ministros já alinhados aos já nomeados ministros do Supremo Tribunal Federal, de promover tamanhos retrocessos de combate à corrupção que nem o PT conseguiu, como a lei de abuso de autoridade, afrouxamento da lei de improbidade, né? Tentativa, né, com o aliado do presidente Bolsonaro, o Arthur Lira, de pautar a PEC da impunidade. Sinceramente, na época, não seria capaz de ver que ele, o sujeito que iniciou nomeando o Sérgio Moro, seria capaz de se voltar tanto assim contra a pauta de combate à corrupção. Eu sequer acreditaria que ele teria força para fazer isso, ainda que ele tivesse a intenção, mas, infelizmente, eu vejo que boa parte das pessoas está desacreditada, né? Está desesperançosa em relação ao governo, em relação a qualquer mudança. Você está convencido, deputado Kim, de que o governo participou, conduziu e fez toda essa manobra para aparentar um recuo do fundo que vai acabar garantindo, no fim das contas, o dobro do atual? É óbvio, é muito claro, cristalino, não existe pauta que seja aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado da República de hoje que não passe pela articulação do governo de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro apoiou os presidentes das duas casas, né? O presidente da Câmara, principalmente, extremamente colado ali no presidente da República, pauta tudo que o presidente da República quer, trava nas comissões aquilo que o presidente da República não quer. Então, o Bolsonaro estava sabendo da lei de diretriz orçamentária e os deputados bolsonaristas estavam sabendo muito antes. Votaram a favor porque eles vão usar o fundão depois. Pode ver cada um deles, os deputados bolsonaristas, indignados. Que absurdo! Aumentaram o fundo eleitoral, não sei o que, não sei o que. Ela vai todo mundo usar na campanha do ano que vem. E o eleitor gado bolsonarista vai esquecer ou vai passar pano, vai falar Ah, se o bolsonarista não usar, o petista usa. É a única maneira de enfrentar a máquina, etc. É a mesma balela que a gente escutou e agora ele ainda quer repetir a mentira que ele já utilizou em 2019, 2020, para sanção do valor do fundo eleitoral dizendo que se ele não sancionasse ele sofreria crime de responsabilidade. Bobagem. O veto é um poder do presidente da República como o voto é um poder de um parlamentar. O parlamentar pode votar e é imune para votar do jeito que ele quiser assim como o presidente da República é imune para vetar do jeito que quiser mesmo porque não é ele que tem a palavra final, é o Congresso Nacional. Então se ele cometer qualquer abuso no veto, ele não é responsabilizado na justiça. O veto é simplesmente derrubado pelo Congresso e ele não sofre nenhum tipo de punição, muito menos por crime de responsabilidade. Você está cansado de ver presidente se fazer de vítima aqui? Voltando na sua explicação, você acabou de falar que o que ele disse aí é mentira, é fake, é bobagem, né? Então, mentira das mais deslavadas, mesmo porque a lei de diretriz orçamentária ele quer dizer que primeiro tem uma lei de fundo eleitoral. A lei de fundo eleitoral independe da lei de diretriz orçamentária. O que a lei de diretriz orçamentária está fazendo é carimbando o orçamento para que o governo na LOA, na lei de diretrizes, estabelece diretrizes. Quais são os rumos? Quais são os nortes do orçamento? Quais são as prioridades do orçamento? A lei orçamentária, ela define os valores. O que a LDO está fazendo agora com o fundão é vinculando 25% dos recursos da justiça eleitoral obrigando o presidente da república a mandar uma LOA com 25% do valor. O presidente pode vetar a LDO sem alterar e mexer em nada na lei de fundo eleitoral, na lei de fundo partidário. Isso não afeta os poderes dele de maneira nenhuma. É uma mentira deslavada, é uma mentira escancarada. Mas agora, no final da fala do presidente da república, eu não posso discordar. Tendo tanta gente ainda defendendo o presidente, eu passo a acreditar que realmente nós merecemos muitos presidentes que nós tivemos e o presidente que a gente tem hoje. Porque ver gente defendendo ainda esse canalha, ver gente defendendo o presidente corrupto, tendo a corrupção escancarada nos olhos, tendo o Ciro Nogueira nomeado para a Casa Civil, sancionando e articulando a mão de fundo eleitoral, realmente é um povo que pede para ter político populista, para ter político oportunista. É triste ouvir isso do presidente da república. É triste ouvir isso do presidente da república.